Comunidade na Autoridade Local Fatuhada lamenta a Companhia Balou, NBQ, Bedalan e Estrada Clarão, ou de hala condição de estrada grave. Comunidade na Autoridade Local Fatuhada atuou ser nilamentação nê, tamo antes nê a estrada iha aldeia 01, suco fatuada a condição de aquela, mas bê foi na lais nê a Companhia Balou, que é Bedalan e Estrada Clarão, ou de hala condição de estrada iha área refere grave liu, norairá falam comunidade nê uma nê bebesse que a área refere. Relaciona a situação nê, comunidade e o sugoverno atuou o companhia nê, onde normaliza a estrada refere, onde facilita o movimento público. Eu nê partenho se bala 01 nê a área, e a mim preocupa durante, nê, lá tem, governo, nê, a companhia, se vai construir estrada nê, mas vê antes, se dá, nê, estrada nê, condições capaz, agora, depois de fôr contrato bá Companhia Dami, lá tem a Companhia C, tem autoridade com o governo Serema Catene, me vê processo, a construção da nê, lá o tarde tem tebez, durante a tempo Naro, agora, é, então até depois de bai Loro, né, a Tama na Tempo Uda, né, be, a feita tebez, mê, a mim, quando bai gira, a mim ultrapassa a estrada, né, a tua, a minha comunidade, lupu, que dê, mê, que ela tá malarangu, agora, a mim sinto, a minha especialidade, tem que vôr a enquanto aceite de fim de tê-lo a céu contra a peda, mas vem que a senvinha, a me teu, a Bitn� traditional sine se vê agora, depois, e as coisas e surgem, Mas as pessoas estão no meio do mundo. Tão que estarem um vírus e isso. Ou seja, conheçam as pessoas e o fãs. Os jovens não estão livres. Não há um vírus. Eu falei pra que o governo é que estávamos confirmado. Mas eu não falei. Que se o governo, uma das pessoas não sa OGNU. Não sei se fazer. Mas nós saímos que, mas a gente está atrapando. Mas o governo nunca tinha ido. Então, é muito difícil descobera. O que é isso? o terceiro, as pessoas que estão fazendo a saúde. Então, o pessoal estava fazendo isso que fosse um trabalho. O quarto, o pessoal estava fazendo isso. O pessoal estava com a lei de 01. A gente estava com a lei de 01. A lei do Conselho de Sucur, o que estava com ele. A gente estava preparando as obras públicas, mas o senhor ministro, está preocupado com isso para fazer a preparação. O projeto foi no dia 15 de maio de 2023. O projeto foi no dia 15 de outubro de 2023. Desde 2023 a 2020. O governo do Ministério das Obras Públicas aloca o orçamento geral ao Estado de Tinarim Rurro no recinado para o fundo e infraestrutura ao montante Tocum Atostolo ou de erradir a estrada Nova Aleta-Cira e a território nacional. Abrão Amaral, Dímen.